Gente, é o seguinte, né? É o seguinte, acabou de chegar aqui na minha casa, uma pessoa muito especial. Eu acho que é a maior coisa que alguém já fez por mim, de verdade, eu não esperava por isso. E aí, família? Tudo verde? Bom, gente, hoje eu quero mais do que nunca que você fique até o final do vídeo, porque teve uma loucura aí que um torcedor do Palmeiras fez por mim, e eu quero que vocês assistam, porque assim, eu fiquei muito emocionada. E também tem informação aqui sobre Diego Costa, que tá todo mundo me perguntando. Calma, fui buscar informação e a gente vai falar disso nesse vídeo de hoje. Lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores, vídeos, você pode acompanhar em tempo real aí o resultado do jogo que você quiser e também assistir de graça e ao vivo a Bundesliga e o campeonato francês. Tudo isso você encontra no aplicativo do OneFootball e basta ter apenas um celular conectado à internet, um computador, enfim, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar. O aplicativo tem pra Android e tem pra iOS. Belezinha? Você chegou até aqui? Então vai, exploda o dedo aí no like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação. Eu estou aqui mais bela com essa camisa, gente, que camisa linda, vocês vão entender o porquê, né? Que agora quem não tinha camisa da Puma, agora tem duas. Eu estou me sentindo, gente, estou amando, de verdade, é maravilhosa, né? A gente se sente até mais bonita como a camisa do Palmeiras. É, mas vamos falar do Diego Costa e depois a gente fala aí do torcedor, o que, enfim, o que rolou aí, tá? Ah, e detalhe, amanhã eu vou pagar a promessa, tá? A tatuagem, amanhã eu vou sofrer um pouquinho, vou filmar tudo pro canal também. Ah, belezinha? Vamos fazer, tipo, meio que um vlogzinho e eu quero vocês assistindo depois aí, eu sofrendo pra fazer essa tatu que vai ficar top, tenho fé em Deus. Ah, então vamos lá, vamos falar do Diego Costa. É, muita gente perguntando, é o assunto que tá rolando, o Diego Costa vem pro Palmeiras, não vem? Ontem o tio dele deixou a torcida do Palmeiras mais alvoroçada ainda, postou, fez um postzinho com o Diego Costa e falou que seria um sonho, né, ter o Diego Costa no Palmeiras, ele como torcedor do Palmeiras e que isso está perto de se concretizar. Ele meio que deixou ali no ar, né, pra gente pensar, será que então o Diego Costa vem, será que não vem? Gente, eu acho que a mesma possibilidade do Diego Costa vir era a mesma que tinha do Hulk, né? O Hulk também queria vir pro Brasil, por fim acabou escolhendo o Atlético, mesmo se dizendo palmeirense. O Diego Costa tem vontade de retornar ao Brasil e por isso que tem o Palmeiras aí no radar. O problema é que ele tem muitos, é, muitas aí, ele tem muito mercado ainda lá fora, muitos clubes europeus ainda tem propostas pra ele que vai pagar muito mais que o Palmeiras, tá? Tem chance sim dele vestir a camisa do Palmeiras, eu busquei informações com duas pessoas diferentes, uma me disse que a chance é muito, muito mesmo, tá? Ah, que já tá rolando uma conversa, mas não tem nada certo ainda, gente, calma, negociação, vocês sabem que demora. E outro me disse que, aquilo que eu falei no começo, a mesma possibilidade, a mesma possibilidade que tinha do Hulk vir, né, e que acabou não vindo. É, como eu falei, é um jogador caro, mas tem vários, a gente pode colocar aqui em questão várias coisas, né? Ah, é um jogador caro, o Palmeiras não tem como pagar isso por ele hoje. É só enxugar o elenco, e isso eu já falei várias vezes, né, sei lá, vamos negociar o Lucas Lima, pensar em outro jogador aí, Marcos Rocha, sei lá, Vegas e Rafael, que acaba sendo bem estável, né, até mesmo o Felipe Melo que tá no final de contrato, e lógico que você não vai mandar quebrar um contrato, mas é um jogador que talvez o Palmeiras não compensaria renovar novamente. Enfim, dá pra fazer, dá pra enxugar o elenco do Palmeiras, e com essa grana aí, pagar um jogador nível Diego Costa. E eu queria que o Diego Costa viesse pro Palmeiras, busco ele lá no aeroporto. Mentira, deu azar fazer isso, né? Imagina o Luiz Adriano, imagina o Diego Costa jogando com a camisa do Palmeiras, sendo mais uma opção pro Abel. É, só que assim também, não adianta só trazer o Diego Costa. Nós sentimos falta disso, inclusive em muitos jogos, de um meia, né, e cadê o meia? Não adianta porque a bola não vai chegar pra ele ali sozinho, ele não vai fazer a função de meia e de centroavante, né? Ele é um cara goleador, tem uma bagagem enorme, mas o Palmeiras precisa olhar com carinho também no mercado, fazer a contratação de um meia, pra, né, botar a bola redondinha no pé do Rony, no pé do Wesley, no pé do Luiz Adriano, do Diego Costa se vestir a camisa do Palmeiras. O Rony, ele é um jogador esforçado, apesar de ter perdido aquele pênalti bizarro, acho que foi o pênalti mais bizarro que eu já vi alguém bater, mas tem algo que ninguém falou, a hombridade dele de pegar a bola e bater o primeiro pênalti. Porque eu vi, eu estava presente, eu vi jogador do Palmeiras falando, balançando a cabeça, jogador experiente, tá? Inclusive na Libertadores, contra o Barcelona lá de Guayaquil, e não teve coragem de pegar a bola pra bater um pênalti. Correu, fugiu, cagou nas calças. E o Rony, né, foi lá e fez a cagada, mas ele pegou e bateu, mas mesmo assim, viu, Rony, precisa treinar chutes aí, precisa treinar pênaltis, porque não é bagunçado desse jeito não, tá? Tem que ter hombridade pra pegar a bola e bater, mas tem que acertar também. Então, enfim, precisamos de um jogador meia ali pra ajudar, pra ajudar, pra dar a bola no pé, né, pros atacantes, pro centroavantes, que a gente tem, e aí vamos torcer pra que o Diego Costa consiga acertar com o Palmeiras e que ele consiga vestir a camisa do Palmeiras, que vai ser uma grande contratação. Se de tudo não for o Diego Costa, que o Palmeiras faça a mesma coisa, enxuga o elenco e tente a contratação de um outro jogador de peso, né? É importante ter um jogador assim, como eu disse, fazendo dessa forma, até mesmo porque o Palmeiras tem, se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, tem mais dinheiro entrando aí. Então, a gente vai ter uma graninha e dá pra fazer alguma coisa. O difícil vai ser, tipo, vender Lucas Lima, né? Que já é um prejuízo, né, gente? Mas aí, nem que for mais barato, não vai ter o que fazer, porque já é um prejuízo ele vestir a camisa do Palmeiras, né? Já é um dinheiro que o Palmeiras paga quase um milhão por mês pra ele, pra ele não fazer nada, nem conseguir entrar numa final, numa semifinal de um mundial, pra ajudar o Palmeiras pra decidir alguma coisa, né? Então, enfim. Eu quero saber a opinião de vocês, vocês contratarem o Diego Costa, não acham muito arriscado, eu não sei se o Galiote vai fazer loucuras, ele já falou que não quer fazer nenhuma loucura, não sei se ele vai fazer investimentos altos, mas a gente precisa reforçar. Se a gente quer continuar pensando em Libertadores, em Brasileiro, a gente precisa reforçar, porque o Abel tirou o leite de pedra. Não quer dizer que o ano que vem, na verdade, esse ano, né, gente? Eu sempre falo ano que vem, nós já estamos em 2021. Não quer dizer que essa próxima temporada, o Abel vai conseguir fazer milagre de novo. Tem jogador ali que eu acho que já chegou no limite, não evolui mais. E quando o cara não evolui, você vende, empresta, e você repõe a peça, né? Você contrata na mesma posição, enfim. Então, o Abel é um bom técnico, se mostrou um bom técnico, mas ele não faz milagre, apesar de ter feito esse ano. A gente precisa fazer contratações pra continuar pensando em títulos e continuar disputando aí em alto nível. Já falei demais, né, sobre o Diego Costa. Agora eu vou falar sobre o torcedor e o que ele fez por mim. Foi a maior loucura que alguém fez por mim. E quem sou eu? Uma mera torcedora do Palmeiras, nem merecia isso. Mas, assim, foi a maior felicidade do mundo pra mim. Quando ele chegou aqui em casa, é Alexandre, tá? Inclusive, ele é membro aqui do canal. Quando, na verdade, quando ele me avisou, que ele falou a casa, eu fiz uma promessa. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, eu vou de a pé, daqui de São Paulo, Zona Leste, acho que é Zona Leste, até a Hortolândia de a pé, te entregar uma camisa do Palmeiras, que é essa aqui que eu estou vestindo. E aí, quando ele me falou, eu falei, tá bom, mas sabe quando você acredita desacreditando? E ele chegou aqui ontem, ele saiu na sexta-feira, e chegou aqui ontem com a camisa do Palmeiras. A hora que ele me viu no portão, a emoção, assim, que ele sentiu. E eu me senti emocionada também, porque eu não sabia o que fazer. Porque, como eu falei, eu sou uma mera torcedora, eu não merecia tudo isso. Mas o Palmeiras é o responsável por nos proporcionar essas coisas. E o canal também, né? Que eu comecei, assim, do nada, só fazendo vlogs e tal. E hoje, o canal... Até onde hoje o canal chegou? E o que o canal está me proporcionando é vivenciar isso daí. Não tem preço, gente. Não tem nada, não tem dinheiro no mundo que compre uma atitude dessa. A felicidade, né? De saber que tem uma pessoa que te vê com carinho. Uma pessoa que te olha como uma inspiração, que te acompanha, que gosta do seu trabalho, gente. Mesmo sendo mulher, mesmo falando de futebol, né? Que é um meio disputado, vocês sabem. Então, assim, a felicidade mais. Muito obrigada, Alexandre. Eu vou deixar o videozinho aqui que eu fiz quando ele chegou, que eu gravei aqui falando um pouquinho. Vocês vão ver aí no vídeo e aí a gente finaliza aqui, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com o vídeo aí. A gente se vê durante a semana com mais informações do Palmeiras. Até mais. Avante palestra. Assistam o vídeo. Tamo junto. Gente, é o seguinte, né? É o seguinte. Acabou de chegar aqui na minha casa. Uma pessoa muito especial. Eu acho que é a maior coisa que alguém já fez por mim, de verdade. Eu não esperava por isso. O Alexandre, tá? Que é fã do canal, tá aqui. Acompanha o canal. E também é palmeirense, né? O que o Palmeiras não faz, o que o amor ao Palmeiras não faz, ele veio lá de São Paulo, zona... Zona Leste, andando até a Hortolândia pra me entregar esse presente aqui, a camisa do Palmeiras, que foi a promessa que ele fez. Se o Palmeiras fosse campeão da Libertadores, ele viria de Apep pra me entregar a camisa do Palmeiras. Gente, olha isso! Que coisa linda! E eu tô muito feliz. Assim, a camisa é um presente maravilhoso, mas assim, eu me sinto mais grata, mais feliz ainda pelo que ele fez, né? Por ter vindo até aqui, andando, fazer isso. eu nunca imaginei aonde o canal poderia chegar. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Palmeiras que proporciona tudo isso pra gente, né? E a você por ter feito essa loucura aí de ter vindo até aqui. De verdade, toca aí, é nóis. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada. O Palmeiras, como foi do Palmeiras, né? Como do Palmeiras. Se fosse campeão mundial, aí, aí até... Até o Catar. Mas de verdade, Alexandre, muito obrigada. E... É isso, gente. Eu tô até emocionada, eu não sei nem o que dizer. Eu tô muito feliz. Deu o chocolate também, ó. Da Cacau Show, escrito gratidão. Então, assim, de verdade, obrigada, gente. Aqui com a minha família comemorando hoje, que foi aniversário do meu pai. Então, a gente tá fazendo um churrasquinho. Já chegou numa boa hora já pra comemorar com a gente. E é isso, gente. Eu tô muito feliz e só tenho a agradecer, de verdade. Tamo junto. Avante palestra, igual a gente fala no final.